Oi Karen, boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Olha, a expectativa aqui é claro, muito grande. São mais de 7 mil dançarinas escritos e também mais de 230 mil pessoas vão assistir os espetáculos aí do festival. E olha só, na programação do festival inclui a Batalha das Danças Urbanas, um ritmo que contagia a todos e que é muito apreciado aqui no Festival de Dança. E é sobre essa Batalha de Danças Urbanas que eu vou conversar com o meu remestre aí das danças urbanas, Daniel, conta pra gente como é que vai funcionar essa batalha. Então, essa batalha vai funcionar assim, são 10 dançarinos que um vai ter que vencer todos pra ganhar a batalha, é o Tente Os Mouros que a gente fala. Então, esse desafiante vai ter que ganhar todos pra ser vencedor. Qualquer um pode se inscrever e o endereço dessa batalha é na Rodona Francisca 234. É o ponto Supermixor que eu beneficiei. Tá certo, tá certo. Como eu disse antes, a dança urbanas, o festival de dança, o pessoal gosta muito, né? E agora tem um grupo aqui atrás que eles já foram pre-campeões do festival de dança, é isso? É, já foram pre-campeões do festival de dança do Jânio Vires e hoje vamos dançando, fazendo, movimentando a dança diferente hoje de ficar competindo. Tá certo, vamos dar uma assistidinha então? Vamos ver um pouquinho da amostra dessa dança de ruas que está sendo oferecida aqui no festival de dança. Vamos lá! 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 O que é ela? A mãe da João agora. Aí direto em São Paulo. Aí direto em São Paulo. Aí direto em New York City Bricks. Clocking Pop. Diretamente do Palermo?